E aí galera, o Alexandre Lerps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise E meus amigos, ainda faltam alguns monstros aqui no rank de 6 estrelas Vamos conversar com a galera aqui, já faz um tempo que a gente não conversa com o pessoal do vilarejo, tá? Então a gente vai começar esse episódio conversando com a galera E depois vamos provavelmente fazer o Tobi Kadashi Beleza? Lembra vocês aí que quiserem acompanhar nossas lives Sigam o canal Lepstv lá na Twitch Se você quiser acompanhar os meus outros canais, tem um link aí para todas as redes sociais na descrição Se quiser colar junto também no Discord, tem um link aí, beleza? Então é isso, vamos dar continuidade a nossa série Bem-vindo de volta, você chegou na hora certa, sua recompensa da guilda acabou de ser entregue Ultimamente até a guilda vem se esforçando para investigar qualquer atividade monstruosa perto da aldeia Hoje você fez uma contribuição muito importante para a ciência Uma recompensa, a guilda compartilhou o diagrama de um novo tipo de arma Mandei de tudo direto para o ferreiro Design de arma, né? Não sei nem como te agradecer por me ajudar O Mizutsune foi uma fagulha de inspiração que eu precisava Terminei o meu grow rapidinho Queria te fazer uma surpresa, mas disseram que era grande demais para deixar aqui Seria uma pena jogá-lo fora, por isso eu coloquei na minha casa Mas parece que o Nenakaki e o Mestre Ramon o viram antes de estiver em uma inspiração súbita Se quiser conferir, vá visitá-los Machado Origami Design Leps, é raro te ver sem um petalar no braço ultimamente, não é? Já que eles parecem ser úteis para você, que estão as melhorias? Mas esta vai ser a última vez, você já virou um caçador de primeira Não precisa mais da ajuda do velho Fulgen Parece que você ainda não conseguiu todos os tipos de petalar Mas você pode fazer isso sempre que der na telha Muito bem, vá atrás das caçadas maiores Picos maiores e glórias Avante Boa Petalar nível 3 Show de bola Olá Lips, uma boa notícia para você A Guido ficou muito impressionada com seus esforços Toma aqui um bilhete de guilda com seu nome nele Como reconhecimento pelos esforços nas caçadas Beleza Bom, vamos lá Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Nada de muito interessante Onde o top cadastro está? Lá no final Vamos lá Juro Mais rápido! Chegamos! Olha a quantidade de líder que está tirando! Olha só! O que é isso? 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 Caiu? Caiu? O que é isso? Nossa senhora, mano? O que é isso? 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 Tá grandão pra caramba Bom, vamos acompanhando ele Bom, vamos acompanhando ele Caiu Boa No último hit Boa 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 Be careful! Eu acertei o golpe, acertei o golpe e bloqueou ainda. Estou jogando na contra-defesa, no meio de um contra-ataque, não estou dando brecha para ele ficar me atacando de graça, não. Só que eles são meio roubados ainda assim, né? Eu acerto o ataque e ele cancela. Eu acerto o que ele vai atacar! Olha esse ataque do cara, velho. Toma. Não vou falar nada. Eu odeio simplesmente quando isso acontece. Vontade agora de soltar um palavrão de todo tamanho. Oh, não, você não! Não vou falar nada. Que raiva, velho. Que raiva. Volta aqui, filho da mãe. Para de sair passeando por aí. Caramba. Pegou. Toma. Você é meu melhor, cara. Toma! 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 Eu estou com defesa de raio alta e ainda assim esse bicho está me dando um dano absurdo. Não, é absurdo o dano. Toma, me distraíro. Morre. Caramba, velho. Você não morre mais não, velho. Que apelação essa, mano. Pronto, capturado. Que apelação, mano. Credo. Se liga. Meu status, 28 resistência a raio e tomando quase 90% de dano de HP. Pode isso, velho. Eu acho que é porque eu estou usando aquele petalar de ataque. Não é possível, mano. É muito absurdo esse dano. Muito absurdo. Show de bola. Vamos dar uma olhada na armadura dele. Cadastro. Eu tenho tudo que você precisa. Estou procurando algo novo ou um upgrade. Cadastro. Ó. Constituição e olho crítico. Eles nunca dão mais que um nível de... Olha, cara. Eles nunca dão mais que um nível de olho crítico no capacete, que é o que eu queria, cara. Não dá de jeito nenhum, porque eles sabem que se eles derem, a peteca cai, né? Para colocar 100% crítico. Ah, é. Essa armadura aqui está bacana para arco. E olhos da mente aqui também. Só que, pô, olhos da mente na cintura no mesmo lugar que fica exploração de fraqueza é sacanagem, né, velho? É muita sacanagem. O que salva aqui, praticamente, é o peitoral aqui. Deixa eu ver esse peitoral que a gente está usando aqui. Reforço crítico, né? É. Ó. Complicado, viu? Complicado esse peitoral aqui. Nargakuga é uma boa opção também. Bom, deixa eu mostrar os equipamentos que a gente lutou, né? Basicamente, eu utilizei esses equipamentos aqui. Eu fui com uma arma de dano puro nele. Só que ela tem 35% de afinidade, né? Que é a arma do... A... Long Sword do Nargakuga. Ficou o demônio petalar. Que dá 50 de vida, mais... 20 de ataque. Só que, nossa, a gente estava tomando muito dano. Acho que vale mais a pena colocar o petalar que dá 100 de vida, né? Apelão demais da conta, você está doido. E as skills ficaram... Aí, ó. A gente ficou com 45% de afinidade, mais 50% da exploração de fraqueza que está no máximo. Quando você acerta um ponto crítico do monstro, então fica com 95% de afinidade. De vez em quando a gente ganha um bônus ali do poder máximo também. Quando a estamina fica no máximo. Resistência a raio eu coloquei nível 3, para ver se reduzia o dano e ainda assim... O bicho está batendo absurdamente aqui no rank 6, né? É isso então, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de avaliar, deixar um likezinho. Ou deslike também, se você não gostou. Um comentário para fortalecer aí. E se você é novo, fica o convite para se inscrever no canal. Para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho do YouTube, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! E aí